Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galerinha como que vocês estão? Eu espero que 100% e é o seguinte, finalmente está aqui com o Metro Exodus que eu prometi trazer pra vocês, né? A gente fez uma enquete aqui no canal da comunidade e a galerinha votou o Metro Exodus, então ele está aqui no seu brilhantismo dos 4K, 60 frames com tudo no extremo, certo? O negócio tá muito lindo, galera, muito lindo mesmo aqui no menu a gente já tem uma noção disso. E é o seguinte, pra quem não conhece de Metro Exodus o game ele foi lançado no dia 15 de fevereiro de 2019, tá? Ele tem tanto pra Playstation 4 e Xbox One, como também pros consoles de nova geração certo? Tem muita gente aí que vai comentar, pô, o patch de nova geração, né? Melhoria gráfica por que você não inspirou um pouco? No PC esse patch já existe, tá galera? Ele vai ser lançado somente pros consoles de nova geração, pra meio que ali fazer uma transição pros consoles de nova geração, tá? Mas aqui a gente já tá com tudo no extremo tá tudo muito, muito lindo, beleza? Pra quem não conhece um pouco de Metro Exodus a gente controla o Archion ainda, tá? Só que a gente vazou de Moscou, certo? A gente vazou de Moscou através da Aurora e a gente tá em busca do novo lar, né mano? E agora a Ana também tá com o Archion nesse jogo aqui, beleza? Então ó, se acomoda e vamos conferir essa obra de arte, porque a série vai começar, beleza? Coloquei a legenda totalmente em português, legenda grande pra ficar bem legível pra vocês aí Bora então, guys! Vamos lá, tem difícil, patrulheiro difícil, deixa o jogo mais desafiador desativa o retículo de mira, retira elementos da interface, limita as reservas de munição aumenta a dificuldade... não, patrulheiro difícil eu acho que já é demais, né? Vamos jogar o difícil Cara, visual disso aqui em 4K e extremo, tudo no máximo, tá? Nossa galera, tá lindo Eu ainda me lembro a vida antes da guerra Eu lembro que nós costumamos ser diferentes Nós costumamos viver lá, lá na surface Nós costumamos ser os mestres do todo o mundo Nós construímos gigantescas cidades de ferro e de ferro Nós cruzamos os oceanos à will E nós também conquistávamos os estados Nós costumamos ser 7 bilhões de nós Nós não nascemos para a vida nos tonelos Eu nascemos para respirar fresco, e eu lembro Tá? Até aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL After all, it might well be the only place left on Earth for humans to live. For a time, we thought we could make it. But, regrettably, the war didn't kill our bad habits. In the relative safety of the tunnels, corruption festered. And when danger came from above the ground, only a few of us stood against it. Our numbers dwindling by the day. But I remember we were born for a better life. And I can't accept that I'm destined to grow old and die underground. I don't care if I'm cold and idiot. But if even a single shard of the old world still exists out there, I have to find it. Between endless years of hopeless existence and even a single moment of hope, I must choose hope. I must find that signal. I must find that signal. I must find that signal. A fluidez também tá muito boa, tá, galera? Obrigado. Legal. Começou. Lembrando, galera, que o metrô, ele tá com um pacote de todos os metrôs, tá com preço muito bom na Steam, tá, mano? Muito bom, muito bom mesmo. Se eu não me engano, eu paguei 56 reais em todos eles, incluindo o metrô Êxodos, velho. Muito bom. Lá, vamos nós, hein? Nossa, olha isso, velho. Tá, bora, né? Bora em caça de um lyre, né, mano? LB, abre o menu, X, uso o isqueiro. Beleza. Jogo assim, quando é FPS, assim, eu gosto de jogar no teclado e no mouse. Mas eu ainda vou me arriscar jogando no controle, mano. Tá, bora, vamos sair daqui. Como disse, né, no começo, o Artyon disse, né, eram 7 bilhões e daí o que é que aconteceu? A guerra dizimou praticamente todo mundo, mano. E só 50 mil conseguiu sobreviver no subterrâneo. A radiação aqui tá um caco. Bora. Bora. Cara, que louco, né, velho? A ambientação desse jogo aqui é cabulosa. Ó, se vocês puderem comentar também, por seu primeiro episódio, volume, questão de volume do jogo, eu falando aqui como é que tá aí, viu? Então, vocês comentam aí embaixo que eu vou manter esse padrão aqui, beleza? Qualquer coisa, a gente muda. Qualquer coisa, a gente muda. Qualquer coisa, a gente muda. Qualquer coisa, sabe, pê? Qualquer coisa, procura, valor? Qualquer coisa. Ai, meu Deus, que susto Eu esqueci desse lazarento, velho Ah, agora eles vão vir, né Olha o de Brinks Odei quando esses bichos vêm, velho Ó, o game ele tá em dificuldade difícil, tá, galera Não sei se vocês perceberam lá na hora que eu coloquei, mas Ó, chegamos, até agora tudo bem, exceto por uns dois ratos Os rapazes tão descarregando as coisas do trolebus 12 de agosto, não temos gente suficiente pra vigiar os bloqueios de estrada antigos O Kolia foi atrás de uns voluntários Mas, por enquanto, vamos vigiar só a plataforma e a Ecluse de Ar Acho que o Mikhailich não vai terminar os reparos nem tão cedo O mecanismo tá todo enferrujado Hoje eu atirei em dois patrulheiros Caraca, é muito, muito, muito longo, né, mano Tem um monte de patrulheiros ali em cima, eles ainda não atacaram Mas o Kolia trouxe o equipamento de solda Mas não temos como fazer nada, qualquer barulhinho já faz Tá, beleza Isso aqui é questão dos diários, né Dos sobreviventes Tá, vamos tentar deixar isso um tanto quanto mais dinâmico Pra ficar da hora E bora daqui, né Essa máscara me dá uma aflição, essa máscara trincada, velho Ai, Jesus O Outer Legion morreu também Acho que sim, né Tá, beleza Nossa, a qualidade gráfica tá linda, né, galera Muito bonita, né A experiência que eu tô tendo aqui é a mesma que vocês estão tendo aí, tá Quatro casinhas fluídas, top Poderical Garden Station August 14 Don't you have anything better to do than mess with that thing, Michalic? Oh, am I bothering you? We can't do anything without the welding burden And this way, they can at least make a record Ha! Did you hear that? Of course I did I'm about to go there from their howling Why do you want them recorded? I heard the police people are studying these migration patterns and whatnot So, they're buying records and stuff But they have to be taken properly with date and place and all And all hell can be dated and place correctly this time They'll read it on your graves, no Fuck it Tá, vamos sair fora daqui Os monstrengo tá tensando, véi Que merda é essa, tio? Que merda é essa, tio? Ai, Deus Tá Essa arminha aqui também tá salvando, né, véi Que merda é essa, tio? Hã? Uhhh Hã? 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 Grã? Hã? 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 Gã? Hã? Nossa, a vaca tá encravada no bicho, velho. É assim, entrou na mente esse barulho agora. Ah, olha, é o herói. Margo lights off! Margo lights off! Margo lights off! It's night time at the station. Don't worry. I told the doctors... I got it! Open up! Go! Here come his partners. Looks like Artyom's been on another one of these mad trips up top. Poor kid. Hey, hey, Duke. Wait a minute. Where to now? Left, across the square. Hey, Demir. Do you think the Colonel knows what Artyom been up to here? How am I supposed to know? Ask him yourself. He radioed from the ring. Said he'd be here tomorrow. Hey, you! Leave him alone! I killed him myself with my slingshot. Let him learn to stand up for himself. How else can he hope to survive in the Metro? Rise and shine, people! Hang in there, Artyom. You're gonna get a fresh dose of Spartan blood now. O que é isso, hein? Sangue espartano, moleque. Que da hora, né, mano? O que é isso? O que é isso? O que é isso, que é isso? Eu acho que eu estou com cerca de todo lado. I'm so sorry. A ANGELA-A. O que se a próxima vez você não volta do surface? Não há ninguém lá, Artyom. Não há ninguém para encontrar, não há ninguém para falar. Se você não era, não você acha que eles já estariam aqui? Nós falamos sobre isso novamente e novamente. Você tem que aceitar isso. Há apenas nós. Colonel! Hello, Alex. There you are, you stubborn fool. How many times are we going to have this conversation? I don't care if you kill yourself over this silly dream of yours. But don't you see what you're doing to my daughter? Your wife? Dad, please. The order is short on men after the battle for D6. But you leave. People need you. And you pursue your selfish obsession. But now this shit has to stop. There's only Metro. Nothing else. And the order is here to defend it. Because if not us, then who? You look fine to me. So, get ready to go. Then, we'll discuss your transfer to police. Belezinha. Come, we need to talk. I'll get the doctor. Artyom, please. Promise me this was the last time. I'll see you later. Nossa, maluco esse nível de detalhe. Tá lindo. Artyom, we managed to bring you back from the brink, but people are giving you their blood, which could save so many wounded, and you keep bringing it back irradiated. Don't you think that is unfair? Let me put it this way. I can't promise I'll be able to bring you back next time. Hey, Artyom, you're gonna do a tramp, then, you gotta do a tramp, let me put it on, you're gonna do a tramp, you're gonna do a tramp. Nascido 31 3, 2009 Tipo sanguíneo A B admitido em fácil Me favor, Jeter, servido de diagnóstico Recaído de Monster por radiação Forma branda, dose aproximada Tratamento de transição de sangue, beleza Ficou pronto o ar do Artyl Vamos olhar tudo aqui, né? Lembrando, galera, que eu tô com as DLCs também, tá? Que eu falei pra vocês que eu comprei o bundle inteiro Veio todas as DLCs, mano Comprei isso muito bom, mano, neste momento Que é por isso que não podemos conseguir Ter nossos melhores lutadores tomando riscos innecessários O que vamos fazer se todos os Spartans Virem com a radiação e o Le Carphe E os Nascidos tentam algo Eu deixei a ordem E agora ninguém vai decidir por mim Ask for Artyom Oh, I can't believe my eyes Artyom, you're all right You gave us a scare, brother Artyom, how are you, friend? I see you all right Pardon me, gentlemen, give way This calls for a celebration Artyom, a few more scars And you will be completely irresistible To any woman Speaking of which... Aloha, you're the nurse I don't know, guys, could you just stop crowding him? Brother Welcome back, Artyom Ah, привет, Artyom All right, you're all dismissed I'll give you two hours, people Yeah Yeah Oh, it's official I knew it You guys are like Jesus So I brought something And here we go again Please, let's not repeat the last time Hold on, Artyom Da hora demais Uma semana depois Pelo menos a máscara não tá trincada, né, velho? And? More of nothing? Artyom, the only thing I can hear is that Geiger counter ticking Ah, yes And there's also those damn things Calling all the time Let's go home, dear Please Don't you think I'd also love to live on an ocean beach Or in a green forest? But what good are these fantasies in a silent world? Silent, Artyom Because it's dead Deixa o pai dela saber que você tá levando ela pro BO, viu? Não dá problema isso aí, hein, mano Ah, vamos trocar os filtros Beleza, trocamos o filtro Beleza, trocamos o filtro Oh, o pai vai me matar se ele tiveram que eu fui com você Dois vezes ele aprende que nós fomos em uma zona de limite Você já fomos em todas essas ruínas? Vê toda a destruição E a Moscou teve as melhores defenças anti-air no país Se isso é como se olha agora, imagine como o resto do mundo se olha O cara aí descia não, né, mano? Vamos ver se tem alguma coisa aqui Eita, ela já tá trocando bala ali com os bichos Tire a demon away It was getting too comfortable here Look, maybe you should come back to the order We'll move to Polis Dad says he'll arrange a flat for us Because if not us, then who? A flat, with a kitchen and a shower Let's go in turns here, it's not stable enough Cuidado At least it held Galerinha, lembrando que essa gameplay aqui Ela vai ser postada lá no outro canal também, tá? No Press Play Só que lá vai ser sem facecam e sem comentários Aí quem quiser assistir a gameplay lá E apreciar esse visual maravilhoso, né? Sem precisar põe pra minha cara Jesus Tá, tá de boa Tá, tá de boa Legal Bora Tem alguma coisa pra cá? Deixa eu tirar uma carta aqui também, hein? Pera aí Que que é essa anotação aqui Óleo vegetal, um litro clavo do escritório principal, meu anel A anotação de churra Chura, né? Trigo, tá Que foda, né, velho? Tchau, tá Hear that? It's a pack Just what we need A draw We're lucky the mutants hate each other as much as they hate us Eu realmente não entendo, por que essa zona está sem limites para o Stalkers. Radiação e beasts não é nada especial. Ah, beleza. Stop! O PEC está aqui. Então, vamos transformar esse lugar em Thermopyla? Ou vamos deixar eles passarem? Espere-se. Parece que isso era todos eles. Estou feliz que eles não nos notaram. Esse era um grande PEC. Isso é por isso que a zona está sem limites? Quer dizer, se todos os PEC estão aqui, eu gosto disso. Tem que economizar não só filtro, mas munição também, senão vai estar lascado depois. Ah, que da hora. Profundidade de campo. Distância focal. Muito legal, mano. Campo de visão, abertura. Ah, tá show. Efeitos. Exposição. Acho que isso aqui é... Granulação. Isso aqui é foto, né? Bora. Isso aqui é o modo foto. Não. Agora. Fica. Vamos lá. Não. Não. Caraca, mas tem muita coisa aqui, vamos usar o rádio, demorou. O que? Artyom, você vê isso? Eu não estou apenas imaginando coisas, certo? Um trem, um trem, um trem no fundo! Onde está? O que? O que? O que? Artyom? Podemos acompanhar com ele? Olha, são os nossos irmãos, dos ordem! Parece que eles estão procurando essa trem também! Vamos nos reunir! Mas são que isso. Emboscadinha, né, de leve. Caraca, mano, que louco. Certo, nossa cidade é cerca de 200 quilômetros daqui. O que cidade? Você não é para Moscou? Só uma cidade regular. Tivemos aqui para encontrar o pai do garoto. Tivemos para Moscou um ano atrás e nunca voltamos. Mas então ficamos caindo por isso aqui. Você quer dizer que há vida fora? Por que não há nenhum? Claro, há muitos lugares ruins e muitos beijos. Mas ainda ficamos bem. Artyom, você está certo. As pessoas realmente moram lá fora. Nós não sabíamos. Nós pensamos que nós somos os únicos sobrevivores. Deus, nós vamos dizer a toda a metro sobre isso. O que é? O que é que o garoto está dentro? Ei, você gente nos levou a meio de nada. Eles podem lidar. Pelo menos dê-los suas armas. Ele está voltando! Eles não vão precisar de nenhum masqueiro! Geta! Geta! Artyom! Artyom! No! Artyom! 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 Ful! Ele poderia viver! Vamos! Oh! 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 É! Sem filtro, não. Beleza, guys. Seguinte, ó. Vão ser episódios mais ou menos desse tamanho, tá? 30 minutos, igual a gente tava fazendo com o Visage. Provavelmente vai exceder alguma coisinha ou outra, mas vai ser isso aqui. A gente se separou aqui da Ana agora, né, velho? O negócio tá cabuloso e a gente precisa avançar. Beleza? Tamo juntos. Até o próximo episódio. Se curtiu, likezão que fortalece, hein? Falou, falou, falou.